E fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, só que dessa vez pessoal, eu estou aqui trazendo pra vocês aquele jogo, aquele jogo de terror que fez muita história no passado e faz até hoje, né? E dá muito medo, isso mesmo, Five Nights at Freddy's, só que dessa vez não é o Doom, como eu tinha gravado dois vídeos, se eu não me engano, do Doom, só que esse é o jogo original mesmo e eu vou tentar zerar ele com vocês aqui, mas tipo, não hoje, tudo hoje, eu vou tentar dividir em episódios, mas gente, eu não sei se eu vou conseguir, né? Quem sabe? Então, ó, já deixa o like, se inscreve no canal e siga-nos nas nossas redes sociais que está aqui embaixo na descrição e bora, bora, bora lá, aqui ó, New Game, bora lá nos 5 Noites com o Fredão Tá, pizzaria, tá, beleza, segurança, tá, da meia-noite a 6 da manhã, tá, monitoramento de câmeras, beleza, tudo bem Parece que eu vi a quantia que eu vou ganhar depois do meu trabalho, né, depois de quase morrer pra animais tronics, né? Então, bora lá, bora lá, mano, esse jogo, velho, é muito bom esse jogo, velho, eu falo sério, é muito bom, muito bom esse jogo E aí, começou o jogo? Começou? Não? Tudo bem, então, eu aguardo, eu vou aguardar Opa! Meia-noite, começou o jogo Não, mas eu vou até dar uma alongada aqui, né, porque esse cara fala pra caramba Opa, tem alguém me ligando, olá Só agora que eu fui percepção, agora que eu fui me tocar com o cara do telefone, tá, velho, beleza Hello? 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 Uh, I wanted to record a message for you, help me get settled on your first night Uh, I actually worked in that office before you First night, isso mesmo I'm finishing up my last week now, as a matter of fact, so I know it can be a bit overwhelming, but I won't tell you there's nothing to worry about Let me know you're fine So, let's just focus on gaming for your first night Okay? Uh, let's see First, there's a introductory greeting from the company Let's go look at the cameras Olha, look at the bitches here, the shit here, look at O Bonnie, a Chica e o Fredão A magical place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come to life Fazbear Entertainment is not responsible for damage to property or person Upon discovering that damage or death has occurred, a missing person report will be filed within 90 days Where as soon as property and premises have been thoroughly cleaned and bleached And the carpets have been replaced, blah, blah, blah Now, that might sound bad, I know But there's really nothing to worry about The animatronic characters here do get a bit of a rush to the night But I won't tell you, you're forced to sing those same stupid songs for 20 years If I never got a bath, I'd probably be a bit irritable at night too So, remember, these characters hold a special place in hearts and children And we need to show them a little respect, right? Okay So, just be aware, the characters do tend to wander a bit They're left in some kind of three roads in the night Not even though the road begins to walk around the day, but then there was a bite of 87 Sim, é incrível que a humanidade pode viver sem a frontal lobe, você sabe? Agora, sobre sua segurança, o único risco para você é a night-watcher, se engano, é o fato de que esses personagens, se eles não conseguem ver você depois de uma hora, provavelmente não reconhecerão você como uma pessoa. Eles provavelmente vão ver você como um metal endoskeleton, sem um costume. Agora, sendo que isso é contra as regras aqui no Freddy Fazbear's Pizza, eles provavelmente tentarem forcamente estampar dentro do Freddy Fazbear's suit. Agora, isso não seria tão ruim se os suites sejam estiverem feitos com luzes, veias e animatronicas, especialmente em torno da área facial. Então, você pode imaginar o que a gente está falando ainda, cara. Não, o cara vai ficar falando... o cara vai ficar falando a noite inteira, mano. Vamos conferir dessa câmera. Tá, beleza, ali tem algumas regras que eu acho que é para as crianças, né? Então, tá ligado, né, crianças? Não corram. Tá, finalmente, mano, o cara desligou. Não aguentava mais. Bom, esse meu trabalho é simples, né, mano? É o segurança que não faz nada. Se fosse assim, se fosse assim até eu, né? Mano, meio... velho. Mano, 72% de bateria. Deixa eu ver se ela vai cair, se eu não fizer nada. Não, ela cai. Certeza que é esse ventilador aqui, ó, esse ventilador aqui. Certeza, mano. Fazer certeza. Ainda o calor que... Alguém saiu, mano. Alguém saiu, velho. Opa! Nossa, eu jurei que eu tinha visto. Cadê ele? Mano, caraca, que medo, velho. Nossa, mano, eu tava zoando. Ah, 3 da manhã tá suado. Olha! Bonnie! Olha o Bonnie! O que que ele tá fazendo ali? Não tenho medo deles, mano. Depois eu levo susto aí, eu morro aí. Não tenho medo. Fica aí, Bonnie. O Bonnie é a carência, né? Esqueci dessa parte. Galera, se eu ficar quieto por muito tempo é porque eu começo a ficar tenso. Então eu começo a ficar bem quieto. Desativaram as câmeras. O vídeo desativaram, velho. Desativaram as câmeras. Tá, olha aqui na lateral. Vem. Opa! Opa! Mano, não é possível, velho. É a primeira noite. Como que esse... Tonto tá saindo já, mano? Mano, tá tocando uma música estranha. Ó, rapidão. Tem que ler rapidão. Tá aí que tá parado ali. Tá. Eu cliquei três vezes porque três vezes é o número que vai dar sorte. Tudo bem? Ó, galera. Se eu passar rápido essa noite, mano... Eu... Noite dois, ó. Eu vou pra dentro também. Opa! Andou! Tem alguém andando. Tem alguém andando. Eu tô escutando. Ele tá aqui. Ele tá aqui, ó. Tá aqui fazendo uma faxina, né? Porque eu acho que... Sei lá, a carcaça dele tá muito suja. Fecha. Susto, mano. Não, agora ficou tenso. Não, é sério, mano. Parou. Não, para, velho. É sério, tá muito tenso já, mano. Tenso demais. Você tá aqui ainda, mano? Já caixa... Ah, chica. Saiu ou não? Saiu. Puts, grila. Me ferrei. Me ferrei. Mano, pra que... Não. Morri. Acabou. Acabou. Morri. Não posso abrir a câmera. Se eu abrir a câmera, já era. Porque eu já tô ligado nesse jogo. Eu já sei como é que é. Não precisa tá me falando, porque eu já sei. Já era. Acabou. Torcer pra... Pra chica não... Pro Foxy não sair também, né? Gente, lembra que eu falei que se eu apertasse três vezes aqui no nariz do Fred ia dar sorte, então, né? Esquece. Esquece a teoria. Se eu sobreviver, mano. Se eu sobreviver, mano... Mano, se eu sobreviver... Se eu sobreviver, mano... Só não posso abrir a câmera. Não posso abrir a câmera. Tô com medo, tipo... Mano, eu vou deixar o mouse aqui em cima, ó. Aqui em cima. Nossa, mano. Eu quase derrubei o meu headset. Não sei de nada. Não tem nada. Ó. Eu vi lava na louça. Ó. Ó. Presta atenção. O Foxy... Putz, mano. Pior que eu acho que se não olhar o Foxy ele pode sair na primeira noite. Bom, mas se ele... Vamos supor que ele não saia. Sai, cacete, mano. Cacete. Mano, eu falei, velho. Eu... Caraca, mano. Eu falei. Nossa, galera. Nossa, mano. Não, isso que é a noite 1, mano. Eu esqueci. Eu tenho que fechar a porta quando... Não. Velho. Nossa, mano. Eu quase morro. Não. Vamos de novo. Vamos de novo. Aqui, ó. New game. Mano. Mano, eu quase perdi... Mano, vocês tem noção. Eu quase perdi o meu olho. Esse dedo aqui, ó. Esse dedo logo do meio voou aqui, ó. No meu supercílio. Sei lá. Mas eu quase perdi um olho agora. Mano, eu não acredito, velho. Caraca, mano. Eu tô lembrando o meu susto agora. Mano. Não, mas é sério. É sério. Doeu, 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 doeu. Se esse cara... Mano, eu vou botar ele. Não dá, não dá. O cara falando até... Não sei quantas horas da manhã. Pelo amor de Deus, mano. Nossa, velho. E o pior é que eu fui pra cá, né? Tipo, eu quase taquei a minha cabeça no... Na câmera. Não, tio. Caraca. Tem lá no dia alô, alô, não. Mano, velho. Ô, que susto, hein? E o pior é que eu falhei ainda, mano. Falei assim, ó. O Foxy... Se eu não... Mano, pra que que eu ouvi falar, velho? Olha, dizem que se apertar quatro vezes... Quatro vezes se apertar no nariz do Fred, a gente ganha. A gente ganha. Vai, vamo lá, então. Uma, duas, três, quatro. Ganhamos. Mano, mas eu não acredito, velho. Não acredito. Não, porque eu perdi até meu chinelo agora, velho. O que eu achei. Ah lá, mano. Já tá tocando a música, velho. E o pior é que eu não... Eu... Mano, ó. Quando ele aparecer, eu quero que se dane a bateria. A bateria do negócio, eu quero que se dane. Porque, mano. Eu, velho. Eu só fui economizar jogo. Eu fui economizar bateria, mano. Eu tava, o quê? Cinquenta e pouco, quarenta e pouco, sei lá. Eu fui economizar a bateria. Por isso que eu tava abrindo e fechando a porta. Mas o negócio travou. Pelo amor de Deus, velho. No Foxy sai assim pra... Noite um, mano. Noite... Que que é isso? Que que é isso, mano? Noite um, velho. Não é pra sair, não. O Fred permitiu você sair, Foxy? Não, então. É você ficar quietinho, velho. Vai ficar aí na sua... Na sua pirate code aí. Mano, você é louco, mano. Tô, tô pistola agora, velho. Não, agora... Agora fica quebrado. Fica quebrado. O que que tá escrito ali? O que que tá escrito aqui? Amar e o quê? My Fun Day? O quê? Meu dia feliz, mas sei lá o que que tá escrito. Tá, vamos olhar aqui os bichos. Que agora a coisa ficou séria, mano. Eu já vi que eu tenho som de segurança de respeito. Eu mereço respeito. O que é isso? Escutei barulho. Não sei se eu tô louco, mano. Eu escutei passos, velho. Se eu escutei passos, já não é legal. Será que é o Golden? O Golden Freddy? Tá, uma da manhã. É, pelo visto, eu acho que não... Esquece o negócio de... De... Como é que é? Não é até que esqueci o que eu ia falar, mano. Pelo amor de Deus. Ah, lembrei. Esquece o negócio de Noite 2. Noite 2 é pra outro vídeo, eu acho. Eu acho. Mas eu acho que é pra outro vídeo mesmo. O que que é isso, mano? O que que é isso? Tá achando, Foxy? Tá achando de ser quem pra ficar... Não, 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 não. Você tá achando, né, mano? Só porque me atacou... Na primeira noite, né? Só porque morrer na primeira noite é muito... Muito sei lá o que. Tá, 2 da manhã, ninguém saiu. Ninguém saiu, mano. Porque, né... 3 da manhã é o horário, né? O horário exato pra sair, né? O horário bem tranquilo. Por sinal. Mano, eu tô imaginando o Vinícius agora, velho. O Vinícius. O Japa, Japa. Do nosso canal. Mano, ele tá assistindo esse vídeo. Ele deve tá se rachando, velho. Aproveita e passa lá no canal dele, do Marinho. Tá na descrição. Desse vídeo. Essa... Mano. Essa noitinha também... Talvez que... Foi um recomendo. Mano, o que que esse Foxy tá cantando, velho? Virou Justin Bieber agora, velho? Tá cantando aí pra caramba. Nossa, mano. Eu tô colocando o fone bem perto do meu ouvido, mas eu tô com medo de levar um susto. Agora... Agora deu medo, velho. Ó, 3 da manhã é agora. Agora ele sai. Ó a musiquinha, ó a musiquinha. Já mudou a música. Sobe. Tá suave. Mano, não. Não, deixa eu dar uma olhada no Foxy. Não, ô... Caramba, eu fui errado aí. Tá, o Foxy... Mogoloid. Suave. Espero que ele não tenha escutado, porque senão ele vai vir correndo atrás de mim. Mano, aonde vem essas musiquinhas, mano? Quem que... Como assim, velho? Não é o Bonnie que sai primeiro? Não é o Bonnie que ganha o título? Deixa quieto. Que susto, mano. Foi muito... É muita coisa. Mano, é muita coisa, velho. Saiu um, depois saiu o outro. Os caras já começam. Nossa. Ó, tá ali no corredor. Deixa eu dar uma olhada aqui, mano, que agora eu não confio mais. Eu quero que... Ai, 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 ai. Que susto que eu tomei com essa câmera descendo. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui. Não! Ai. Tá, ele tá ali, ó. Suave. Tá, se ele aparecer ali, ó, pimba. Quatro da manhã. Suave. Ele tá do meu lado, galera. Ele tá do meu lado. Vocês tem noção disso? Eu não tô olhando a tica não, mano. Tica que se dane. Mano, eu tô com medo de abrir essa câmera e ele voar na minha tela. Ai, mano. Tô com uma coceira no nariz. Tá dando até alergia, mano. Ainda bem que tá esse ventilador ligado. Não! Não! Mano, eu não preciso. Galera, pra você ter uma noção, ó. Quando eu vou subir a câmera, eu não preciso, tipo, clicar nela. É só eu encostar o mouse perto dela e o negócio já abre. Olha lá. O Bonnie não sai dali agora mais. O cara adorou aquele canto. Não, fechei, ó. Ó, fechei. Vai ficar fechado, mano. Gaguejei, perdi a graça, mas tudo bem. Vai ficar fechado também, mano. Quero nem saber. Se dane você. Ó, tá ali ainda esse trouxa. Vai ficar aí, mano. Vai ficar aí, meu bolso. Vai ficar fechado. Olha lá. Tá lá ainda. Vai ficar fechado até o quanto que eu quiser. Deixa eu olhar o Foxy. Não, tá de boa. Já saiu. Tá, andou. Virou. Vai, tá ali. Tudo bem. Suado. 5 da manhã. Eu ouvi, eu ouvi. Eu ouvi. Eu ouvi. Eu ouvi não. Escutei. Eu ouvi. Acho que não existe. Olha lá. O Foxy já tá cantando DJ Rap. Vai, mano. É uma hora. Tipo, 5 da manhã. Deu 6. Pronto. Acabou. Eu vou embora. Eu finalizo o vídeo. Eu prometo. Eu tô me preocupando. Porque a gente não aparece não. Mano, isso é, isso é tipo, muita música com os meus ouvidos. Não acredito. Eu passei de noite. Da noite 1. Eu passei da noite 1. E é isso, galera. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa noite 1. E eu vou continuar, mano. Eu vou continuar. Eu vou trazer a noite 2, 3, 4. Eu vou tentar zerar. Então é isso. Se inscreve no canal. Deixa o seu like. E é isso. Falou. Até mais. E é isso.